Música O que a capoeira oferece para as crianças? A capoeira, ela dá várias oportunidades. Hoje, essas crianças que estão aí fazendo capoeira, amanhã o mestre, o professor de capoeira, trabalhando e ganhando o dinheiro deles. E dentro da capoeira, cada dia que passa, a gente incentiva a criança a estudar, a trabalhar, a respeitar as pessoas. A capoeira oferece tudo, saúde, oferece tudo, tudo isso. Música Eu consigo unir e julgar. Lutar a comunidade, para ficar todo mundo junto, trabalhando em união. É o que eu penso até das, todas as lideranças da comunidade. Eu gostaria que tivesse todo mundo unido, a comunidade toda, para poder, a gente cada vez mais se fortalecer. Porque, quando se está unido, nada pode vencer quem está unido. Eu jogo capoeira porque é a única luta que mistura três coisas que eu gosto. Música, luta e dança. E você pode misturar tudo isso em uma só coisa. Isso é uma coisa muito bonita nela. Música, luta e dança. Música, luta e dança. Eu gosto porque a capoeira pra mim, capoeira é meu mundo, entendeu? Porque quando minha mãe tinha falecido, a capoeira me ajudou a mudar isso tudo, a parar de ter pesadelos e foi a capoeira que me deu a mão, a capoeira que me libertou de todos a aquelas coisas ruins que eu faço aqui na minha vida. Hoje eu trabalho com 300 crianças e o governo às vezes entra na comunidade de outra maneira, agressiva, e hoje o que é o futuro do mundo são as crianças, essas crianças tem que ter educação, estudo, uma boa faculdade para que a gente possa mudar o mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí